Pai da Vossa Pira, coloquemos na presença do Senhor os nossos pedidos de coração. Vossa resposta será, só os vozes do nosso refúgio. Senhor, vós que estivéssemos ao lado dos perseguidos, fazeis-lhe-lhe a sensibilidade que sofre com o canal do Evangelho. Nós os suplicamos. Senhor, vós que estivéssemos ao lado dos perseguidos, Vós que deixes a Pedro primado da Igreja, protegei e abençoai o Vosso Papa e todos os bispos. Nós os suplicamos. Senhor, vós que estivéssemos ao lado dos perseguidos, Vós que chamastes Pedro e Paulo, nos chamastes uma pessoa de melhor que o seu filho do nosso reino. Vós que nos suplicamos. Senhor, vós que estivéssemos ao lado dos perseguidos, Vós que chamastes os pares, olhando em alas a missão, Poderíamos proteger-os para que eles sejam do perseverante na fé. Nós os suplicamos. Senhor, vós que estivéssemos ao nosso refúgio. Senhor, vós que estivéssemos ao lado dos perseguidos,